Tá galera, como os fãs que a gente pegou aqui? Ah, eu não aguento mais minerar, velho, na moral Consciência feita alguma coisa, né? O que? O que, mano? Pô galera, só uma coisa, posta nos comentários pra saber se o Cauê fez ou não alguma coisa, velho Mano, na moral, velho, vou ter que mandar print, velho Vai, manda, manda print, Cauê Vou ter que mandar print, na moral, velho Manda as fotos que você tirou aqui na galera, vai Preparado todo mundo? Não, calma, espera eu, espera eu Não, não Eu confiava em vocês Cê tá ali, eu que dei a maioria dos ferro E eu que não vou nisso daí Vai bater, vai bater Autêntico de dirigir esse trem, pelo amor deus Deus, tá complicado Aê! Meu Deus, eu tô apanhando, socorro Eu não quero morrer Eu quero muito que vocês morra, mano, eu quero muito que vocês morra Tchau 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 Tchau